A alimentação dos atletas é rigorosa e, para além das ordens dos nutricionistas, segue também o paladar e as nuances culturais dos atletas. A Organização dos Jogos Olímpicos levou tudo isso em conta e preparou um mega restaurante para cerca de 14 mil residentes. Como é alimentar 16 mil pessoas dentro da Vila Olímpica, entre eles atletas, treinadores e staff? A logística para esta deliciosa tarefa é enorme e tem no restaurante principal o seu quartel general. Dois andares para o restaurante onde a maioria dos famintos internos frequentam, embora haja ainda um restaurante casual no complexo multiuso e bares de snacks rápidos nas entradas de cada edifício. O controle de acesso e sanitário é grande e deve ser seguido à risca. A desinfeção das mãos é obrigatória, assim como o uso de máscaras, excepto na hora de levar a comidinha à boca. Os Jogos acolhem atletas de todos os continentes, de diferentes culturas e diversas formas de cozinhar e comer e, portanto, a preocupação de alimentar cada um de acordo com a tradição e gostos pessoais. O restaurante trabalha 24 horas por dia e oferece refeições quentes do mundo. Comida japonesa, onde a estrela sushi é a mais acarinhada. Comida asiática de outros países vizinhos e do mundo, onde os adeptos do vegano e vegetarianos não ficam de fora. Frutas e vegetais, que os atletas devem comer, têm espaço garantido. Bebidas alcoólicas, como era de se esperar, não são servidos. Depois de comer, cada um tem a responsabilidade de entregar o seu próprio tabuleiro com os restos e separar o lixo por categoria. A reciclagem no Japão é levada muito a sério. Obrigado. 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 Obrigado.